Esse é o ataque mais poderoso de Demon Slayer. Durante a batalha final entre Musan e os Castadores de Onis, Tanjiro e Obanai estavam conseguindo celebrar o Rei dos Demônios por causa das drogas criadas e usadas por Tamaio. Kibutsuji começou a se questionar sobre as drogas e até elogia o tempo em que Loni demorou para produzí-las, que foi realmente rápido. Ele até tenta fugir do local separando seu corpo, mas sem nenhum sucesso. E assim, ele usa um último recurso de defesa, que é um ataque. Esse ataque é simplesmente uma onda de choque gigantesca que atinge uma área bizarramente grande. Ao ser atingido, Tanjiro ficou momentaneamente surdo, sem respirar e teve convulsões. Enquanto Kiribu Yashiki e suas irmãs, que estavam a vários quilômetros de distância, também receberam a onda de choque em seus corpos, e isso por ressoação, sendo feridos e ficando perturbados por um momento. Agora você já sabe que...